Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. O Mundo dos Negócios está em uma das cidades mais importantes do Alto Paranaíba. Araxá, aqui terra da Dona Veja, aqui nasceu o então governador Romeu Zema. Mas aqui nós vamos contar uma história importantíssima. São mais de 400 mil metros quadrados. A imagem fala por si, Fabiano Cazeca, que lugar é esse? Verdade, Maraca. Olha, nós estamos aqui no grande hotel Termas de Araxá, esse patrimônio da humanidade. Coisa linda da década de 40, Maraca. Imagine você o seguinte, em plena guerra mundial, na década de 40, construíram esse manancial de turismo, de estrutura, de lazer. Por aqui, grandes decisões brasileiras foram tomadas, né, Fabiano? Grandes decisões públicas, privadas e mulheres maravilhosas, Maraca, já desfilaram pelos corredores deste grande hotel. A gente vai passar agora a subir as escadarias do grande hotel. Inclusive, uma peculiaridade na abertura, o seu casamento foi realizado aqui. No dia 25 de março de 2014, eu me casei aqui com a Joyce Rios, que a mãe é da terra. Vamos adentrando, quem está nos aguardando é uma pessoa que vai contar histórias, que vai falar conosco. A partir de agora, você vai ter a oportunidade de, na trilha do turismo, na trilha do negócio, na trilha de grandes hotéis do Brasil e do mundo, conhecer esse espetáculo. Vamos lá. Por essas escadas, já subiram inúmeras autoridades, mas quem vai nos receber aqui é a Fernanda Bicalho. Muito prazer, prazer é meu. Fernanda, prazer enorme conhecer você. Nosso prazer. E ser a tutora desse lugar maravilhoso, nós vamos contar muita história, vamos ou não vamos? Vamos contar muita história e a casa de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agora, olha pra aquela câmera ali e fala pra mim o seguinte, o que é esse hotel na vida do povo brasileiro e no mundo inteiro? Por favor. Esse hotel, ele tem uma característica única. Este hotel, ele representa o poder das águas. Esse hotel, ele representa o que há de mais bonito em termos de arquitetura, em termos de conceito, em termos de luxo. Esse hotel tem uma magnitude poucas vezes encontrada em locais especialíssimos do mundo como um todo. E nós temos a honra de ter esse patrimônio em Minas Gerais, na cidade de Araxá. É nosso. É um patrimônio nosso, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do estado de Minas Gerais, é um patrimônio brasileiro, com muito orgulho. Bom, vamos lá. A hora que você entra, esses vitrais, essa portaria, já sente algo diferente que é o que nós vamos passar aqui. Vem com a gente. Vamos lá. Nós estamos no saguão principal de recepção deste hotel. É algo inimaginável, né Fabiano? Olha Maraca, aqui eu já passei grandes dias da minha vida. Um hotel maravilhoso, muito bem frequentado e o mundo inteiro hospeda aqui, ô Maraca. Ô Fernanda, é o seguinte, as pessoas chegam aqui, esse processo glamuroso de recepção. Veja só, olha os profissionais. Todos estão muito bem preparados para receber o hóspede. A gente quer mostrar tudo isso na televisão para que as pessoas conheçam esse hotel. Como é que é a chegada aqui no hotel? Maracanã, a nossa missão é uma missão grandiosa. Não só pela potência desse hotel, como pela potência da hospitalidade mineira. E nós estamos preparados para receber hóspedes do Brasil e de todos os cantos do mundo. O nosso padrão de qualidade, ele passa por detalhes, que é isso que a hotelaria de luxo pede. Então, os nossos colaboradores, sem deixar de lado a mineiridade, que eu acho que é dessas características que a gente tem como principal, que é a hospitalidade, a mineiridade, mas ao mesmo tempo a gente tem feito um trabalho de qualificação em todos os padrões, em todos os, vamos dizer assim, em cada setor do hotel. Quando você fala de qualificação, de padrões, de estilo, essa construção se deu na década de 40, no meio de uma guerra mundial. Vitrais, lustres... Mármore. Mármore, adornos. Tudo isso foi desenvolvido por quem? Para que o público de casa possa entender. Então, nós estamos falando do ano de 1943, num período muito complicado mundialmente. E eu não me canso de circular por esses corredores e perceber o tamanho das pedras de mármore, o tamanho das colunas, o pé direito que a gente tem aqui em todos os ambientes do hotel. E isso aumenta a nossa missão por quê? Homens trabalharam aqui, vieram de além mar, a pedido do governo daquela época, que era Getúlio Vargas, com essa missão de colocar para as pessoas todos os talentos que tínhamos aqui. O poder das águas, são conceitos que eles enxergaram numa época que a gente não tinha tecnologia. Então, nós tivemos presentes aqui cientistas, estudiosos, que perceberam o real valor da natureza desse lugar e trabalharam para que isso tudo acontecesse. Então, estamos aqui em 2022, com essa joia preciosa nas nossas mãos. Então, enquanto empresários do setor hoteleiro, enquanto cidadãos, a gente tem cuidado para que tudo isso possa ser usufruído, aproveitado, reapresentado para o maior número de pessoas. A gente vai dar uma rodada, dar um giro, caminhar, girar, observar, porque isso tudo tem que ser observado. Olhando para cima, a gente vê um vitral. Esse é o Salão Azul? Exato. Esse salão já teve grandes nomes da música, da política, da indústria, dos bailes, dos cassinos, em algum momento. Vamos andar um pouquinho mais aqui? Com muito prazer. Vamos lá. A nossa equipe está adentrando o Salão Principal, Minas Gerais. Mas, quem te conhece, não esquece jamais. Ô, Fernanda Bicalho, aqui era o cassino. Quando se tinha a liberação para o cassino, foi construído esse hotel e dentro da construção, um cassino. Esse lugar hoje é o glamour aqui do hotel, não é isso? Você imagina, Maracanã, quantas coisas não aconteceram aqui nessa época dos cassinos. E, em seguida, nós tivemos os carnavais, os bailes, os casamentos, que até hoje recebemos. Hoje, o hóspede que procura o grande hotel, ele pode fazer a sua festa de casamento aqui, ocupar todos os nossos quartos e ter esse ambiente exclusivo para esse momento, que é tão importante na vida de um casal. Ô, Fabiano, o detalhe é que aqui foi preservado o piso, foi preservado os lustres, todo o processo de glamourização foi todo preservado, Fabiano. Pois é, Maracanã, aqui, gente importante casou, mas gente também com menos importância casou e fez a festa aqui nesse salão, uma maravilha. Eu estou querendo fugir, entrar para o lado do negócio, sabe, que é mundo dos negócios. Exato, Fabiano. Quantos quartos o hotel? O nosso hotel, ele tem 300 quartos, mas nesse novo reposicionamento, nós vamos atender os hóspedes com 150 quartos, com a mesma quantidade de colaboradores, porque nesse segmento de alto padrão, nesse segmento de luxo, o serviço é um fator muito importante. Então, nós teremos um número de quartos menor, porém com um atendimento ainda mais personalizado. A hotelaria, hoje, ela tem um ramo de exigência. Hoje, o grande hotel, ele está numa turnê mundial de pessoas. Você me disse que grandes nomes da arquitetura, artistas de outros países, quando chegam aqui, ficam encantados. Vocês estão realmente mostrando para o que vieram, já passou por governança do Estado e agora está na rede privada, de uma rede que entende desse negócio. De que forma vocês estão mostrando isso para as pessoas do mundo todo? Então, a gestão do grande hotel vem de um grupo que já tem muitos e muitos anos de experiência no dia a dia da hotelaria. E a gente sabe que o aprendizado não é construído da noite para o dia, é uma sequência de aprendizados e a gente vai aprimorando, sempre mantendo, principalmente, o aconchego, o acolhimento e o sorriso nos lábios. Mas, mais do que isso, a gente tem que atender questões técnicas. Então, hoje, por exemplo, nos nossos quartos, a gente tem o melhor enxoval possível, um melhor lençol, um melhor travesseiro, um melhor colchão. A melhor toalha. A melhor toalha. Porque são experiências de bem-estar que o hóspede, muitas vezes, sem perceber, ele vai se transformando a partir de uma boa noite de sono. E, sem contar que tem a classificação pela Embratur, pelos órgãos fiscalizadores da rede hoteleira deste país, não é, Fabiano? O hotel pertence a um grande grupo que tem experiência de muitos anos. Tem hotel em Caeté, tem hotel em São Paulo, tem hotel em Goiás, é isso mesmo? O grande hotel já vem sendo administrado por nós há 10 anos. Tivemos muitos aprendizados e a gente sabe que a partir dos aprendizados é que a gente toma as próximas decisões. Então, a decisão da gente reconceituar o hotel, para que ele volte para a essência dele, que é uma essência de luxo, que é uma essência de imponência, e que é uma essência de grandes belezas, foi a partir disso aí que a gente reposicionou. Mas, principalmente, pelo poder das águas. Por você falar em poder das águas, essência de gente e beleza, nós estamos na segunda fase do nosso bate-papo. A gente vai partir agora para uma terceira fase, que é uma área mística, é uma área lúdica, é uma área em que quem está assistindo esse programa não vai nem acreditar que isso existe. E existe, sim, aqui em Araxá. Vamos para lá? Vamos para lá. Vamos lá. Essa imagem contextualiza esse ambiente. Você está ouvindo uma reverberação de voz? É porque aqui se contém energia positiva, não é, Fabiano Cazer? Olha, Maraca, aqui realmente é um salão místico. Agora, a Fernanda estava me falando ali, em off, que está acontecendo um negócio aqui de vela. O que está acontecendo aqui que está bombando, Fernanda? Nós temos, esperando os hóspedes, uma jornada de velas que acontece aqui em forma de um labirinto. Então, as pessoas são convidadas para vir aqui em torno de 18h30, após o pôr do sol, quando está começando a anoitecer, e elas participam desse labirinto de velas que acontece aqui. Dentro dessa área, esse setor, é que setor? Para que o público de casa possa entender? Nós estamos dentro das termas do Grande Hotel de Araxá. Nós estamos no centro da mandala, debaixo desse vitral, e dentro desse cenário, que é um cenário de reenergia, acontece esse labirinto de velas. Qual o propósito disso? E é coletivo o labirinto? É coletivo, todos os hóspedes são convidados a participar, saem daqui maravilhados com o que acontece, porque é um momento de introspecção, de voltar para si. Nós temos uma música que toca aqui, a partir da fala de uma profissional que acompanha esse labirinto, e as pessoas vão fazendo as caminhadas com silêncio interior, e quando tudo isso termina, a gente percebe que houve sim uma transformação. Modifica-se a pessoa, esse é o objetivo. Modifica-se nesse nosso mundo tão rápido, tão agitado, assim, de tantas demandas, é um momento de pausa. A Fernanda nos passou informação junto com a sua equipe, que aliás é uma equipe extremamente profissional. A gente andou pelos corredores, você está vendo imagens da história, dos vitrais, das pedrarias, e mais do que isso, aqui no centro dessa mandala, que tem oito pontas, são oito torres, são oito vitrais, tudo no que diz respeito a oito, como diz esse hotel. Exatamente. Aqui, no centro dessa mandala, tem um fio de cobre que tem uma extensão de 30 metros de profundidade. O que significa isso? Na verdade, quando a gente fala em oito pilastras, oito murais, oito pontas da mandala, a gente está falando em prosperidade, a gente está falando em conexão, a gente está falando em ir para a frente. Então, aqui é um reposicionamento energético, que o fio de cobre contribui para que isso aconteça, para que as coisas avancem, para que as coisas prosperem. Então, tudo isso foi concebido com base no número oito, que é o número do infinito, exatamente para reverberar essa energia que cientistas, pesquisadores, estudiosos da época, conseguiram perceber neste local. Os místicos não erram nunca mais. Fabiano, entra aqui no meio, entra aqui no meio da mandala, eu e você. Fernanda, posso falar aqui que isso aqui é um fio condutor? Exatamente, ele é um fio condutor, ele é um fio de renovação e ele é um fio de prosperidade. Bom, então, nesse fio condutor, nesse fio de renovação e nesse fio de prosperidade, eu já pedi aqui sucesso para todos nós, saúde para todos nós, proliferação do grande hotel e do mundo dos negócios. A gente vai levantar as mãos, levanta as mãos todos nós e vamos jogar essa energia, a negativa para o espaço e a positiva que entrelaça entre nós. Esse é o papel do grande hotel? Esse é o papel do grande hotel, essa é a nossa missão e a gente fica muito agradecido a presença de vocês aqui, porque a gente sabe que a gente não constrói nada sozinho. Então, que essa união, que essa energia, que ela traga prosperidade para nós, para esse hotel, para os nossos colaboradores, que os nossos hóspedes saiam daqui revitalizados, que a cidade de Araxá prospere, que Minas Gerais prospere e que a gente alcance mais e mais pessoas de outros destinos para terem essa experiência. Bom, a gente vai para um lugar agora que Juscelino Kubitschek, na terra da Dona Beja, na terra das mulheres mais bonitas, Juscelino Kubitschek tomava algumas decisões enquanto vinha para esse hotel em Araxá. Você está curioso? Eu também estou, o Fabiano também está, nós vamos para lá. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa. Manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras, tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D altaia, que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é altaia. Vitamina D altaia. Olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido, que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha para o maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é altaia. Andamos por todos os corredores. Nós observamos janelas, lustres, mas o mais importante, a gente está aqui num lugar que se faz história. Esse lugar é o quê, Fernanda? No momento, nós estamos aqui na suíte governamental. Ao lado, temos a suíte presidencial. E você pode perceber que tudo aqui é magnífico. É uma aula de história. É uma aula de história. O hóspede se hospeda aqui e tem todo um glamour histórico, né, Fabiano? É verdade. Fernanda, voltando para os negócios, as diárias estão em torno de quando? Nós estamos num momento de lançamento, né, desse novo reposicionamento. Então, nós temos uma diária, que é uma diária especial, começando em 980. E, a partir de dezembro, nós já temos outras atrações no hotel para os programas de verão, para os programas de réveillon e de Natal. E essa tarifa, ela vai se estendendo na medida em que o hóspede pode se interessar por um quarto onde caiba toda a família, que ele possa se interessar por uma jornada completa, onde ele... Com serviços do hotel? Com serviços das termas, com serviços que a gente tem, além daqueles serviços de hotelaria, todos ligados à parte de bem-estar. Então, o hóspede hoje, ele encontra a tarifa e ele adequa a tarifa personalizada de acordo com o que ele desejar. Se é café da manhã, se é café da manhã e almoço. Como hoje a gente tem uma oferta de restaurante à la carte, muitas vezes o hóspede não quer mais aquela diária onde tudo é incluído. Inclusive, o hotel, ele tem uma programação exclusiva para terceira idade, tem também uma programação específica para crianças. O hotel, ele pensa em tudo no que diz respeito a casais também, que é um investimento de vocês, né? Exatamente. A gente pode dizer que aqui é um destino família, um destino voltado também para casais. Nós temos recebido grupo de amigas que às vezes querem relaxar e se divertir durante a semana, principalmente. E a gente está preparado para esse tipo de atendimento. As crianças, por exemplo. É uma tradição nossa receber famílias com crianças, só que nessa nova programação, a gente tem levado as crianças para a natureza, que é um pedido dos pais, né? Porque as crianças hoje estão muito tecnológicas. Então, hoje a gente tem piqueniques na área externa, passeios de caiaque. A gente tem trabalhado as questões culturais dentro da programação infantil. Você falou em programação, o hotel, ele é de glamour na agenda nacional de encontros de Harley, encontro de carros antigos. festivais de gastronomia e também de moda. Muita coisa já passou por aqui, não é isso? É, a gente brinca que se essas paredes falassem, né, Fabiano? Nossa senhora, aqui já passou de tudo aqui. Agora, me fala o seguinte, a média de ocupação durante todo o ano, você atinge o quê? 80%? 70%? Na verdade, com esse novo posicionamento, a gente tende a atrair mais hóspedes. Porque hoje a gente está com mais clareza do que está sendo oferecido aqui. Então, nós já estamos com muitos pedidos para Réveillon, para a ceia de Natal. Algumas famílias de Uberlândia, de Ribeirão Preto, de Belo Horizonte, têm nos contactado para virem passar o Natal em família aqui, para passarem o Réveillon em família. E janeiro, com o nosso sol, né, com essa energia vibrante de Araxá, a gente está muito satisfeito com o padrão de ocupação que já está previsto. Você vê um hotel com tantos anos de fundação do prédio, né, e não ter... Eu sou alérgico, extremamente alérgico. Ela tem sinusite crônica e não teve nada. Bom, olha só, ela falou de meio ambiente. A gente vai para um local para que a gente possa fechar com chave de ouro. E eu quero falar justamente sobre a governança, os profissionais, os investimentos locais e a valorização da cultura de Araxá. Essa terra é maravilhosa. Você topa? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos mostrar coisa bonita para o povo brasileiro? Vamos lá. Vamos lá. A gente deixou, para finalizar, num local espetacular, a natureza. Esse hotel valoriza 100% a natureza, mas valoriza também a geração de empregos, valoriza os produtos locais de Araxá. Fique à vontade agora para você poder valorizar os seus patrocinadores, os seus fornecedores, os seus amigos e os seus colaboradores. Maracanã, eu te agradeço a oportunidade. Para a gente é muito importante essa conexão com a comunidade de Araxá. A gente tem feito alguns trabalhos muito interessantes juntos, porque o hóspede que chega aqui, ele quer experimentar o melhor doce de leite do Brasil, o melhor queijo do Brasil, o melhor café do Brasil. Então, essa conexão com os produtores da cidade tem trazido para nós grandes surpresas. O potencial que a gente tem aqui, que já é reconhecido há muito tempo, nós temos conseguido trazer diretamente do produtor ao prato do nosso hóspede, o que há de melhor em termos dos doces, da parte de artesanato. Então, nós também temos um contato direto com as artesãs de Araxá, que fazem a parte de crochê, que fazem aquele trabalho manual. E mais do que isso, a nossa mão de obra, os nossos colaboradores, estão sendo recrutados e treinados a partir da cidade de Araxá. Então, o nosso RH faz o recrutamento. Já temos aqui conosco 129 pessoas novas dentro do nosso grupo. Me permita, você trouxe um profissional de Belo Horizonte, como é o nome dele? É o Bonfim. Bonfim, que é um dos maiores nomes de hotelaria do Brasil e está aqui. Fabiano, eu fui atendido, assim como você, no café da manhã, por um deficiente auditivo, que trabalha aqui no hotel e que faz a leitura labial. Vocês estão de parabéns por isso. Comprei no lado social, né, Maraca? Agora, deixa eu perguntar para você. Quantos funcionários você gira aqui o hotel? 180 funcionários. 180. Agora, eu imagino que é uma coisa muito específica. Araxá, embora seja uma cidade de um porte bom, mas não deve ter. Como que selecionar, recrutar pessoal, gente pessoal de fora trabalhar aqui no hotel? Na verdade, a gente tem alguns profissionais que a gente trouxe de fora pela especificidade do trabalho. Então, nós trouxemos o nosso gerente geral veio do Hotel Fasano, a nossa governanta veio do Copacabana Palace e o nosso chefe veio do Sofitel. São pessoas que têm uma bagagem bem ampla. Só elite? Só elite. E com isso, a gente tem a oportunidade de fazer a capacitação das pessoas de Araxá que estão vindo trabalhar conosco a partir desses profissionais que são linha de frente em hotéis de alto luxo e alto padrão. Fernanda Bicalho, para fechar, vem aí Natal, Ano Novo, Carnaval. É o momento de você convidar o povo do mundo inteiro, porque nós estamos no YouTube também, além do canal aberto da Band no Brasil todo. É com você. Muito obrigada. Olha, fica aqui o convite para quem gosta de ter uma experiência múltipla, para quem gosta de uma hotelaria de alto padrão, para quem gosta de um hotel de alto luxo, para quem quer unir arquitetura, cultura, natureza, bem-estar, destino família, fica aqui o convite para você. Não perca a oportunidade de estar conosco aqui em Araxá, no Grande Hotel Termas de Araxá, principalmente para celebrar o Ano Novo, principalmente para curtir o verão, que é uma marca registrada nossa, brasileira, e que Araxá é garantia de sol, é garantia de alegria e a gente fica muito feliz de ter recebido vocês. Araxá, terra dos índios pataxós e dos índios araxás. Então, Fabiano Caseca, a gente como foi muito bem recebido por vocês aqui, nesse lugar histórico que fomenta a cultura, que fomenta a energia, a gente quer fazer uma homenagem em nome do mundo dos negócios, para que você possa consagrar e eternizar esse ato de recepcionar gente, porque vocês sabem recepcionar gente como ninguém. É esse momento, né Fabiano? Antes da homenagem, a última pergunta. Ao contrário de muitos hotéis pelo mundo, aqui as crianças são bem-vindas. Isso é uma excelente pergunta. Nós temos a tradição de receber famílias e de receber crianças. Com todo esse esplendor dessa natureza, as ofertas que a gente faz de recreação infantil são principalmente feitas do lado de fora do hotel, para aproveitar a natureza, para aproveitar esse lago, para aproveitar esse respiro de um ar puro. Então, as famílias têm sido muito felizes aqui, acompanhadas de suas crianças. E dentro daquilo que a gente falou também, é uma oportunidade de conhecer a história viva. História viva. Agora chegou o grande momento, ô Fernanda Bicalho. Tenho o maior orgulho de ter entrevistado você. Obrigada. Administrando esse manancial de beleza e natureza, as araras cantando ali, espaços com dois helipontos, mais de 400 mil metros de natureza viva e pura, para que as pessoas possam estar aqui. É um momento que a gente tem, agora sim, de te homenagear. Ô Fernanda, esse é um trabalho de uma artista de rua, que durante a pandemia, ele tinha uma academia de ginástica, ele quebrou e foi para a rua, fazer trabalho de rua. E ele desenvolveu essa técnica de fazer fotografia no azulejo com o Maquita. E ele fez uma especial aqui para você. Gente do céu, que maravilha! Essa é você, mostra para o público de casa, em nome do mundo dos negócios, em nome desse grupo que administra toda essa rede hoteleira desse Brasil, na empregabilidade, na capacidade e qualidade de hospedagem. A gente quer agradecer a você, tá bom? Nós que agradecemos. É uma honra receber, em nome de todo o grupo, essa homenagem. A gente percebe aqui o carinho, o cuidado, a personalização literal, né? De um trabalho que vocês têm feito há tantos anos, competente, com uma responsabilidade, assim, acima de qualquer coisa, de trazer a informação correta, de trazer a boa informação. Nós ficamos muito agradecidos e muito sensibilizados com um presente tão especial. Fabiano, seja na nossa van, que está girando em Araxá, seja na nossa aeronave, que está sobrevoando essa cidade também, e o hotel, seja caminhando, cantando e seguindo a canção, esse é o nosso papel. É o nosso papel, cada vez mais um orgulho imenso para o programa Mundo dos Negócios, ter um hotel dessa grandeza, com um atendimento tão especial, com uma receptividade tão especial, conforme nós tivemos aqui. Prepare, dobre, abre mais quarto, porque esse negócio vai bombar! Bom, com as imagens da equipe espacial, da agência espacial, com a direção de Elisângela Salomão, com a participação desse povo maravilhoso da nossa produção, obrigado mais uma vez, Araxá, por receber o Mundo dos Negócios de braços abertos. A gente vai voltar aqui, porque tem muita história para contar. Com certeza, em breve. Em breve, né, Fabiano? Naquilo de contas, o mundo é nosso! Não, Maraca, o mundo é dos negócios! Um abraço! Tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!